OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa LIVRO 5 YANAZANDI PARVA CAPÍTULO 131 Krishna Dhadurudana a visão da sua forma completa. Faz arranjos para partir. Vaizan Payana disse, depois que Vidura tinha dito isso, queixava, aquele matador de divisões hostis, dotado de grande energia, se dirigiu ao filho de Dhritarashtra, Duryodhana, e disse, por ilusão, ó Osu Yodhana, tu achas que eu estou sozinho, e é por isso, ó alto de pouca inteligência, que tu procuras me fazer prisioneiro depois de me subjugar por violência. Aqui, no entanto, estão todos os Pandavas e todos os Vrishnis e Andhakas. Aqui estão todos os Adityas, os Rudras, e os Vasos, com todos os grandes Rishis. Dizendo isso queixava, aquele matador de heróis hostis, deu uma risada alta. E quando Saurídeo grande alma riu, de seu corpo, que parecia um fogo ardente, emergiram miríades de deuses, cada um do esplendor do relâmpago e não maiores do que o polegar. E em sua testa apareceu Brahmã, e em seu peito Rudra. E em seus braços apareceram os regentes do mundo, e de sua boca emergiram Agni, os Adityas, os Sadias, os Vasos, os Asvins, os Marutas, com Indra, e os Visvedevas. E miríades de Akshas, e os Gandharvas, e Rachasas também, da mesma medida e forma, emergiram dali. E de seus dois braços saíram Sankarsana e Dananjaya. E Arjuna ficou à sua direita, arco na mão, e Rama ficou à sua esquerda, armado com o arado. E atrás dele ficaram Bhima, Eudhishthira, e os dois filhos de Madri, e à frente dele estavam todos os Andakas, e os Vrishnis com Pradyumna, e outros chefes levando armas poderosas erguidas. E em seus diversos braços eram vistos a concha, o disco, a massa, o arco chamado saranga, o arado, o dardo, o nandaca, e todas as outras armas, todas brilhando com refugência, e erguidas para golpear. E de seus olhos e nariz e orelhas e de todas as partes de seu corpo saíram faíscas ferozes de fogo misturadas com fumaça. E dos poros de seu corpo saíram faíscas de fogo como os raios do sol. E vendo aquela forma terrível de queixava de grande alma, todos os reis fecharam seus olhos com corações aterrorizados, exceto Drona, Ibisma, e Vidura, dotado de grande inteligência, o imensamente abençoado Sanjaya, e os rixes possuidores de riqueza de ascetismo, pois o divino Janardana deu a ele sua visão divina na ocasião. E vendo na corte curou aquela visão muito extraordinária, baterias celestes foram tocadas no céu, e uma chuva de flores caiu sobre ele. E a terra inteira tremeu naquela hora e os oceanos ficaram agitados. E, ó o touro da raça barata, todos os habitantes da terra estavam muito admirados. Então aquele tigre entre homens, aquele castigador de inimigos, retraiu aquela forma divina e estupenda, e extremamente variada e auspiciosa. E de braços dados com Satyaki de um lado e o filho de Riddhka, Krita Varma, no outro, e obtendo a permissão dos rixes, o matador de Madhu saiu. E durante o tumulto que então ocorreu, os rixes, Narada e outros desapareceram, para se dirigirem aos seus respectivos lugares. E este também foi outro incidente extraordinário que aconteceu. E vendo aquele tigre entre homens deixar a corte, os cauravas com todos os reis o seguiram, como os deuses seguindo Indra. Sauri, no entanto, de alma incomensurável, sem conceder um único pensamento àqueles que o seguiam, saiu da corte, como um fogo resplandecente misturado com fumaça. E ele viu, no portão o seu quadrigário, Daruka esperando com seu carro branco grande, equipado com fileiras de sinos tilintantes, decorado com ornamentos dourados, e dotado de grande velocidade, o estrépito de cujas rodas ressoava como o ribombo das nuvens, e que estava totalmente coberto com peles brancas de tigre, e ao qual estavam atrilados seus corséis Saívia, e outros. E lá também apareceu, sobre seu carro, aquele herói favorito dos Vrishnis, o poderoso guerreiro em carro Tritavarma, o filho de Rídica. E, quando, aquele castigador de inimigos, Sauri, que tinha seu carro pronto, estava prestes a partir, o rei Dhritarashtra se dirigiu a ele mais uma vez e disse, ó opressor de inimigos, tu viste, ó Janardana, o poder que eu tenho sobre meus filhos. Tu, de fato, testemunhaste tudo com os teus próprios olhos. Nada agora é desconhecido para ti. Vendo o meu esforço para ocasionar paz entre os Kuros e os Pandavas, realmente, sabendo o estado, no qual eu estou, não cabe a te nutrir alguma suspeita em relação a mim. Ó Okeshava, eu não tenho sentimentos pecaminosos pelos Pandavas. Tu sabes quais palavras foram faladas por mim para Suyodhana. Os Kauravas e todos os reis da terra, também sabem, ó Omadava, que eu tenho feito todos os esforços para ocasionar a paz. Vaisampayana continuou. O poderosamente armado Janardana então se dirigiu a Dhritarashtra, Drona, ao avô Bhishma, Kshatri, Válica, e Kripa e disse, vocês testemunharam tudo o que aconteceu na Assembleia dos Kuros, isto é, como o pecaminoso Dureudana, como um canara inculto, deixou a corte por raiva, e como o rei Dhritarashtra também descreve a si mesmo como impotente. Com a permissão de vocês todos, eu agora voltarei para a Yudhishtra. Saudandos, aquele touro entre homens, Sauri, então o subiu em seu carro e partiu. E aqueles touros heroicos entre os Baratas, aqueles arqueiros poderosos, isto é, Bhishma, Drona, e Kripa, e Kshatri, e Asvatamã e Vikarna, e aquele poderoso guerreiro em carro e o Tzu, todos começaram a segui-lo. E queixava, em seu carro branco grande, equipado com fileiras de sinos tilintando, foi então, na própria vista dos Kuros, para a residência de sua tia paterna, Kunt. Capítulo 132 Prita entrega mensagem para Krishna. Vaisampayana disse, entrando na residência dela, e reverenciando seus pés, queixava e explicou a ela brevemente tudo o que tinha ocorrido na Assembleia dos Kuros. E Vasudeva disse, diversas palavras, dignas de serem aceitas e repletas de razões, foram ditas por mim e os rixes, mas Duriodana não as aceitou. Quanto a Suiodana e seus seguidores, a sua hora é chegada. Com tua permissão, agora eu irei rapidamente até os Pandavas. O que eu devo dizer para os Pandavas como tuas instruções para eles? Diz-me, ó autodotada de grande sabedoria. Eu desejo ouvir as tuas palavras. Kunt disse, ó Keshava, dize para o rei Udhishtira de alma virtuosa estas palavras. A tua virtude, ó filho, está diminuindo imensamente. Não hajas futilmente, ó rei, como um leitor dos Vedas incapaz de compreender o seu real significado, e, portanto, realmente inculto. Tua mente, afetada somente pelas palavras dos Vedas, considera só a virtude. Lança o teu olhar nos deveres da tua própria classe, como ordenado pelo autocriado. Para todos os atos implacáveis e para a proteção do povo, dos braços dele, de Brahma, foi criado o Kshatriya, que deve depender da destreza de seus próprios braços. Houve, um exemplo é citado em relação a isso, ele foi ouvido por mim dos idosos. Antigamente, Vais Havana, tendo sido gratificado, fez uma doação desta terra ao sábio real Mochukunda. O último, sem aceitar o presente, disse, eu desejo desfrutar daquela soberania que é ganha pela destreza de braços. Nisto, Vais Havana ficou muito satisfeito e muito surpreso. O rei Mochukunda então, cumprindo totalmente os deveres da classe Kshatriya, governou esta terra, tendo-a conquistado pela destreza de seus braços. Então, além disso, uma sexta parte da virtude praticada pelos súditos bem protegidos pelo rei é obtida, ou o barata, pelo rei. A virtude também que o próprio rei pratica, confere devidade a ele, enquanto se ele comete pecado ele vai para o inferno. O código penal, devidamente aplicado pelo soberano, faz as quatro classes aderirem aos seus deveres respectivos, e leva a uma aquisição, pelo próprio governante, de virtude, lucro e salvação. Quando o rei é devidamente fiel ao código penal, sem fazer de nenhuma parte dele uma letra morta, então aquele melhor dos períodos chamado Krita e Uga se inicia. Que esta dúvida não seja tua, isto é, se a era é a causa do rei, ou o rei é a causa da era, pois, saibas com certeza que, o rei é a causa da era. É o rei que cria a era Krita, Treta, ou de Vapara. De fato, o rei é a causa também do quarto Yoga, Kali. Aquele rei que faz a era Krita, se iniciar desfruta muito do céu. Aquele rei que faz a era Treta, se iniciar desfruta do céu, mas não muito. Por fazer a era de Vapara se iniciar, o rei desfruta do céu segundo o que lhe é devido. O rei, no entanto, que faz a era Kali se iniciar ganha muito pecado. Por isso, aquele rei de atos perversos reside no inferno por inúmeros anos. De fato, os pecados do rei afetam o mundo, e os pecados do mundo afetam. Cumpre aqueles deveres reais que condizem com a tua linhagem. Não é a conduta de um sábio real essa na qual tu desejas permanecer. De fato, aquele que está amaculado por fraqueza de coração e adere à compaixão, e é instável, nunca obtém mérito, nascido de tratar seus súditos com amor. Aquela compreensão segundo a qual tu estás agora agindo nunca foi desejada, para ti, por Pandu, ou por mim mesma, ou teu avô, quando nós proferimos bênçãos sobre ti antes. Sacrifício, doações, mérito, e coragem, súditos e filhos, grandeza de alma, e poder, e energia, eram sempre rogados por mim para ti. Brahmanis que desejam o bem devidamente, adoraram-o e gratificaram os deuses e os pitris por tua vida longa, riqueza, e filhos, por juntarem Svá e Svá da. A mãe e o pai, como também os deuses, sempre desejam para seus filhos generosidade e presentes estudo e sacrifício e domínio sobre súditos. Se tudo isso é justo ou injusto, você deve praticá-lo, por consequência do teu próprio nascimento. Vê, oh Krishna, até aqui por fazer tudo isso, embora nascidos em uma família nobre, eles ainda estão desprovidos dos próprios meios de sustento, e estão afligidos pela miséria. Homens famintos, se aproximando de um monarca valente e generoso, são satisfeitos, e vivem ao seu lado. Que virtude pode ser superior a isso? Uma pessoa virtuosa, ao adquirir um reino, deve neste mundo tornar suas todas as pessoas, conquistando algumas por presentes, algumas à força, e algumas por palavras gentis. Um Brahman deve adotar mendicância, um Kshatriya deve proteger os súditos, um Vaizya deve ganhar riqueza e um Sutra deve servir aos outros três. A mendicância, portanto, está proibida para ti. Nem a agricultura é apropriada para ti. Tu és um Kshatriya e, portanto, o protetor de todos em infortúnio. Tu deves viver pela destreza de teus braços. Alto de braços poderosos, recupera a tua parte paterna do reino a qual tu perdeste, por conciliação, ou por induzir desunião entre teus inimigos, ou por doações de dinheiro ou violência, ou política bem direcionada. Qual pode ser uma causa de maior aflição do que esta? Que eu, carente de amigos, deva viver de alimento fornecido por outros, depois de ter gerado a ti, o aumentador das alegrias de teus amigos. Luta, segundo as práticas dos reis. Não afundes os teus antepassados, em infâmia. Com o teu mérito esgotado, com teus irmãos mais novos, não obtém um fim pecaminoso. Capítulo 133 Kunt conta a história de Vidula e seu filho. Kunt disse, em relação a isso, ó castigador de inimigos, é citada uma velha história da conversa entre Vidula e seu filho. Cabe a te dizer para Yudistira qualquer coisa que possa ser concluída disso ou qualquer coisa mais benéfica do que isso. Havia uma dama de nascimento nobre de grande previdência, chamada Vidula. Ela era famosa, levemente colérica, de disposição falsa, e dedicada às virtudes Kshatriya. Bem educada, ela era conhecida por todos os reis da terra. De grande erudição, ela tinha escutado os discursos e instruções de diversos modos. E a princesa Vidula, um dia, repreendeu seu próprio filho, que, depois de sua derrota pelo rei dos cindos, jazia prostrado, com o coração deprimido pelo desespero. E ela disse, tu não és meu filho, ó aumentador das alegrias dos inimigos. Tu não foste gerado por mim e teu pai. De onde tu vieste? Sem cólera como tu és, tu não podes ser contado como um homem. As tuas feições te revelam como um eunuco. Tu afundas em desespero enquanto estás vivo. Se tu queres o teu próprio bem-estar, aguenta a carga, de tuas obrigações em teus ombros. Não desgraças à tua alma. Não a permitas ser satisfeita com pouco. Coloca o teu coração no teu bem-estar, e não tenhas medo. Abandona os teus temores. Levanta-te, ó covarde. Não te deites dessa maneira, depois de tua derrota, alegrando a todos os teus inimigos e afligindo os amigos, e privado de todo o senso de honra. Pequenas correntes são cheias completamente e somente com pouca quantidade de água. As palmas de um camundongo são cheias somente com uma pequena quantidade. Um covarde está logo satisfeito com aquisições que são pequenas. Antes perecer ao arrancar as presas de uma cobra do que morrer miserável como um cachorro. Usa a tua coragem mesmo com o risco da tua vida. Como um falcão que percorre o céu destemidamente, vaga-tu também destemidamente ou emprega a tua destreza, ou vigia silenciosamente os teus inimigos em busca de uma oportunidade. Porque tu te deitas como uma carcaça ou como alguém atingido pelo raio. Levanta-te, oh covarde, não durmas depois de ter sido vencido pelo inimigo. Não desapareças da vista de todos tão miseravelmente. Faz-te conhecido pelos teus feitos. Nunca ocupes a posição intermediária, a inferior, ou a mais baixa. Resplandece, como um fogo bem alimentado. Como um tição de madeira te induca, inflama-te mesmo que por um momento, mas nunca queime sem chama de desejo, como um fogo sem chamas de resíduos de arroz. É melhor queimar por um momento do que fumigar para sempre. Que nem um filho nasça em uma família real que seja extremamente violento ou extremamente brando. Indo ao campo de batalha e realizando todas as grandes façanhas que são possíveis para o homem realizar, um homem corajoso fica livre da dívida que tem com os deveres da ordem kshatriya. Tal pessoa nunca desgraça a si mesma. Se ele alcança seu objetivo ou não, aquele que é possuidor de inteligência nunca se entrega à aflição. Por outro lado, tal pessoa executa o que deve ser feito em seguida, sem se importar nem mesmo com sua vida. Portanto, ó filho, mostra a tua coragem, ou obtenha aquele fim que é inevitável. Porque, de fato, tu vives, desconsiderando os deveres da tua classe? Todos os teus ritos religiosos, ó eunuco, e todas as tuas realizações estão perdidas. A verdadeira raiz de todos os teus prazeres está cortada. Por que tu vives então? Se um homem deve cair e afundar, ele deve agarrar o inimigo pelos quadris, e assim cair com o inimigo. Mesmo que as raízes de alguém estejam cortadas, ele, contudo, não deve ceder ao desespero. O cavalo de grande vigor aplica toda a sua destreza para arrastar ou carregar pesos pesados. Lembrando-te do comportamento dele, reúne toda a tua força e senso de honra. Saibas também no que consiste a tua virilidade. Esforça-te para erguer aquela linhagem que afundou, por causa de ti. Aquele que não realizou um grande feito que forme o assunto de conversa de homens apenas aumenta o número da população. Ele não é homem nem mulher. Ele cuja fama não está construída em relação à caridade, ascetismo, verdade, erudição e aquisição de riqueza, é somente as fezes de sua mãe. Por outro lado, aquele que supera outros em erudição, ascetismo, riqueza, coragem, efeitos, é, realmente, um homem. Não cabe a te adotar a ociosa, desventurada, infame, e miserável profissão de medicância que é digna somente de um covarde. Amigos nunca derivam nenhuma felicidade em obter como amiga aquela pessoa fraca cuja visão os inimigos ficam satisfeitos, que é desprezada pelos homens, que não tem assentos e mantos, que fica satisfeita com pequenas aquisições, que é necessitada, que não tem coragem, e é inferior. Pai, exilados de nosso reino, expulsos de casa, privados de todos os meios de diversão e prazer, e necessitados de recursos, nós teremos que perecer por falta dos próprios meios de vida. comportando-te mal no meio daqueles que são bons, e o destruidor da tua linhagem e família, por te gerar, oh Sanjaya, eu criei o próprio Kali na forma de um filho. Oh, que nenhuma mulher crie tal filho como tu, que é sem ira, sem esforço, sem energia, e que és a alegria dos inimigos. Não queime sem chamas. Inflama-te, mostrando eficazmente o teu heroísmo. Mata os teus inimigos. Por apenas um momento, mesmo que por um pequeno espaço de tempo, brilhe sobre as cabeças de teus inimigos. É um homem aquele que nutre cólera e não perdoa. Por outro lado, aquele que é clemente e sem ira não é nem um homem nem mulher. Contentamento e suavidade de coração esses dois, isto é, falta de esforço e medo, são destrutivos de prosperidade. Aquele que não se esforça nunca obtém o que é grande. Portanto, Oh, o filho, te liberta, pelos teus próprios esforços, desses defeitos que levam a derrota e queda. Endurece o teu coração e procura recuperar o que é teu. Um homem é chamado de Poruxa, porque ele é competente para incomodar seu inimigo, Paran. Aquele, portanto, que vive como uma mulher é chamado erroneamente de Poruxa, homem. O rei corajoso de força poderosa, e que se move como um leão pode seguir o caminho de todas as criaturas. Os súbditos, no entanto, que residem em seus domínios, contudo não se tornam infelizes. Aquele rei que, desconsiderando a sua própria felicidade e prazeres busca a prosperidade de seu reino, consegue logo alegrar seus conselheiros e amigos. Ouvindo essas palavras, o filho disse, Se tu não me vires, de que uso a terra inteira seria para ti, de que uso teus ornamentos, de que uso todos os meios de prazer e até a própria vida. A mãe disse, Que sejam obtidas por nossos inimigos aquelas regiões que pertencem àqueles que são inferiores. Que também aqueles que são amigos vão para aquelas regiões que são obteníveis por pessoas cujas almas são consideradas com respeito. Não adotes o modo de vida que é seguido por aquelas pessoas desventuradas, que, desprovidas de força, e sem empregados e servidores, para cumprir suas ordens, vivem do alimento fornecido por outros. Como as criaturas da terra que dependem das nuvens, ou os deuses dependendo de Indra, que os brahmanis e todos os teus amigos dependam de ti para seu sustento. Ou Sanjaya, não é em vão a vida daquele de quem todas as criaturas dependem para seu sustento, como aves se dirigindo para uma árvore cheia de frutas maduras. A vida daquele homem valente é, de fato, louvável, através de cuja bravura os amigos derivam felicidade, como os deuses derivando felicidade pela bravura, de sacra. Aquele homem que vive em grandeza, dependendo da destreza de seus próprios braços, consegue ganhar renome neste mundo e condição abençoada no próximo. Capítulo 134 Vidula repreende o filho sobre os deveres dos Kshatriyas. Vidula disse, Se, tendo caído em tal situação, tu desejas abandonar a coragem, tu terás então, imediatamente, que seguir o caminho que é trilhado por aqueles que são inferiores e ignóbeis. Aquele Kshatriya que, pelo desejo de vida, não mostra sua energia segundo o melhor de seu poder e bravura, é considerado como um ladrão. Pai, como remédio para um homem moribundo, essas palavras que são repletas de significado importante, e são apropriadas e razoáveis, não fazem nenhuma impressão em ti. É verdade, o rei dos sindos tem muitos seguidores. Eles, no entanto, não são levados em conta. Por fraqueza, e ignorância dos meios apropriados, eles estão esperando pelo infortúnio de seu mestre, sem serem capazes de efetuar uma libertação para si mesmos por seus próprios esforços. Em relação a outros, seus inimigos diretos, eles virão para ti com seus auxiliares, se eles te virem aplicar tua destreza. Unindo-te com eles, procura proteção agora em fortalezas de montanha, esperando por aquela época, quando a calamidade alcançará o inimigo, como ela deve, pois ele não está livre da doença e da morte. Por nome tu és Sanjaya, o Vitorioso. Eu, no entanto, não vejo nenhuma indicação semelhante em ti. Se fiel ao teu nome. Seu meu filho. Oh, não tornes falso o teu nome. Observando-te quando tu eras uma criança, um Brahman de grande previdência e sabedoria disse, este, caindo em grande desgraça, novamente alcançará a grandeza. Lembrando-me das palavras dele, eu espero pela tua vitória. É por isso, oh filho, que eu te falo assim, e te falarei repetidas vezes. Aquele homem que busca a realização de seus objetivos segundo os caminhos de política e pelo sucesso de cujos objetivos outras pessoas se esforçam cordialmente, está sempre certo de obter êxito. Se o que eu tenho for ganho ou perdido, eu não desistirei, com tal resolução. Oh Sanjaya, Oh erudito, engaja-te na guerra, sem te afastares dela. Sanvara disse, não há estado mais miserável do que aquele no qual alguém está ansioso por seu alimento dia a dia. Um estado como esse é citado como mais triste do que a morte do marido e filhos de alguém. Aquilo que é chamado de pobreza é só uma forma de morte. Quanto a mim, nascida em uma família nobre, eu fui transplantada de um lago para outro. possuidora de todas as coisas auspiciosas, e adorada por meu marido, meu poder se estendia sobre todos. Ficando no meio de amigos, nossos amigos antigamente me viam enfeitada com guirlandas e ornamentos caros, com corpo bem lavado, vestida em mantos excelentes, e eu mesma sempre alegre. Quando tu vires a mim e tua esposa enfraquecidas, por falta de comida, tu então, oh Sanjaya, mal desejarás viver. De que uso a vida será para ti quando tu vires todos os nossos empregados engajados em nos atender, nossos preceptores e nossos sacerdotes ordinários e extraordinários, nos deixando por falta de sustento. Se, além disso, eu agora não vejo em ti aquelas realizações louváveis e famosas nas quais tu estavas antigamente engajado, que paz o meu coração pode conhecer. Se eu tiver que dizer não para um gramani o meu coração se partirá, pois nem eu nem meu marido jamais dissemos não para um gramani antes. Nós éramos o refúgio de outros, sem termos jamais nos refugiado com outros. Tendo sido assim, se eu tiver que sustentar a vida por depender de outro eu sem dúvida abandonarei minha vida. Se nossos meios de cruzar o oceano que é difícil de atravessar. Na ausência de barcos, seto nosso barco. Faze para nós um lugar onde não há nenhum lugar. Revive a nós que estamos mortos. Tu és competente para enfrentar todos os inimigos se tu não nutrires o desejo de viver. Se, no entanto, tu és a favor de adotar este modo de vida que é adequado apenas para um eunuco, então com alma perturbada e coração deprimido seria melhor para te sacrificar tua vida. Um homem valente ganha fama até por matar um único inimigo. Por matar Vritra, Indra se tornou o grande Indra e obteve a soberania de todos os deuses e a taça para beber soma e o domínio de todos os mundos. Proclamando seu nome em batalha, desafiando seus inimigos envolvidos em aço e oprimindo ou matando os principais guerreiros das tropas hostis, quando um herói ganha fama que se estende longe em combate justo, seus inimigos então o são atormentados e se submetem a ele. Aqueles que são covardes se tornam impotentes e contribuem por sua própria conduta para conceder todos os objetos de desejo aqueles que são hábeis e corajosos e que lutam indiferentes às suas vidas. Se reinos forem tragados por grande ruína, ou se a própria vida for posta em perigo, aqueles que são nobres nunca desistem até eles exterminarem os inimigos dentro de seu alcance. Soberania é ou a porta do céu ou anrita. Considerando-a como um desses, e mantendo em mente que isso está agora fechado contra ti, cai como um tição ardente no meio dos teus inimigos. Oh rei, mata os teus inimigos em batalha. Cumpre os deveres da tua classe. Não me deixes te ver triste, oh aumentador dos temores de teus inimigos. Não me deixes em desânimo ver-te permanecendo em miséria, cercado por nós tristes inimigos jubilosos. Regozija-te, oh filho, e faze-te feliz na posse de riqueza na companhia das filhas dos salviras e não, em fraqueza de coração, ser governado pelas filhas dos cem davas. Se um homem jovem como tu, que és possuidor de beleza corporal, erudição e nascimento nobre, e fama mundial, agir de tal modo impróprio, como um touro vicioso na questão de carregar sua carga, então isso, eu penso, seria igual à própria morte. Que paz meu coração pode conhecer se eu tiver proferido discursos audatórios em honra de outros ou andando, submissamente, atrás deles. Oh, nunca nasceu nesta linhagem alguém que andou atrás de outro. Oh, filho, não cabe a te viver como um dependente de outro. Eu sei o que a eterna essência das virtudes Kshatriya é, como citada pelos idosos e os mais antigos e por aqueles que vieram mais tarde e mais recentemente ainda. Eterno e inabalável, isso foi ordenado pelo próprio Criador. Aquele que, neste mundo, nasceu como um Kshatriya em alguma família nobre e adquiriu o conhecimento dos deveres dessa classe, nunca por medo ou por causa de sustento se submeterá a ninguém sobre a Terra. Ele deve permanecer ereto com coragem e não se curvar, pois empenho é virilidade. Ele deve antes quebrar nas juntas do que se render neste mundo aqui a alguém. Um Kshatriya de grande alma deve sempre vagar como um elefante enfurecido. Ele deve, oh o Sanjaya, reverenciar somente brâmanes, por causa de virtude. Ele deve governar sobre todas as outras classes, destruindo todos os que fazem mal. Possuidor de aliados, ou desprovido deles, ele deve ser assim enquanto ele viver.